O Ministério da Educação disponibilizou a consulta de vagas para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Ao contrário do cenário nacional, aqui no Rio Grande do Norte o número não diminuiu. Foi a primeira vez nos 10 anos do Sistema SISU que o número de vagas diminuiu. Em 2018 foram ofertadas 239.601. Para 2019 esse valor será de 235.476, o que representa mais de 4.000 vagas a menos. No Rio Grande do Norte, porém, a situação é um pouco diferente. Com exceção da Uferza, que manteve o número de 2.710 vagas, as outras três instituições que usam o SISU para a seleção de novos alunos tiveram um aumento. Em 2019 o Instituto Federal vai oferecer 1.032 vagas. A Universidade Estadual, 2.424. Já a Universidade Federal, 6.933. A oferta de vagas na UFRN se dá a partir de aprovação no nosso Conselho Superior, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Antecipadamente nós enviamos memorandos para as coordenações de curso, querendo saber se a oferta vai ser mantida, se vai ter alguma alteração. Nesse ano, especificamente para 2019, nós tivemos um acréscimo no SISU de algumas vagas. Acho que o curso de francês, a gente teve um acréscimo de 10 vagas. Teve o curso de música, que também teve acréscimo de vagas. Então o objetivo é manter aquelas vagas que nós temos ou, se possível, se o curso conseguir comportar, do ponto de vista de infraestrutura, de professores, a gente conseguir aumentar vagas. As inscrições começam no dia 22 de janeiro e seguem até o dia 25 do mesmo mês. Dessa vez, é preciso ficar atento às mudanças no processo de convocação. O estudante foi convocado, saiu na lista regular do MEC, ele tem que comparecer, fazer o cadastramento e matrícula dele, ou então ele perde a vaga. Lembrando que a consulta de vagas pode ser feita no site do SISU. A busca pode ser feita por curso, instituição ou município. A busca pode ser feita no site do SISU.